Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o Enem 2016, primeira aplicação, que fala o seguinte, em 2011 um terremoto de magnitude 9.0, 9,0 na escala Richter, causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima em 2013, outro terremoto de magnitude 7,0 na mesma escala, sacudiu Xuxuang, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude do terremoto na escala Richter pode ser calculada por, está aqui, já já trabalharemos com ela. Sendo E a energia em kWh liberado pelo terremoto e E0, uma constante real positiva, considerando E1 e E2, representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então, ele quer uma relação, meu aluno, entre o E1 e o E2. Então, muita calma nessa hora, professor. O que é que eu tenho do Japão? Vamos colher as informações aqui do Japão. Pessoal, do Japão, ele deu a magnitude desse terremoto aqui, desse tsunami, melhor dizendo, vale 9. Então, já substituindo aqui, eu tenho 9 igual a 2 terços vezes log de, qual a energia? Ele disse que no Japão a energia vai ser classificada como E1. Então, aqui a gente vai trocar por E1. Já o E0 é uma constante, eu não posso trocar, deixa quieto. Vou tentar acabar com esse log. Então, esse log vai ter que ficar sozinho. 2 terços está multiplicando, passa para lá dividindo. Pessoal, vou escrever de trás para frente, certo? Então, de vez de escrever 9 e todo o restante, eu vou começar por aqui. Log de energia 1 sobre energia 0 é igual a 9, que agora vai ser dividido por 2 terços. Professor, o que é que o senhor tem aí para resolver? Aqui eu tenho uma fração sobre fração. A gente pode fazer aquele orelhão, orelhinha. Então, eu vou ter um log de energia 1 dividido por energia 0 é igual a 9 vezes 3, 27, 2 vezes 1, 2. Pessoal, lembre que eu posso acabar com o log em uma igualdade. Toda vez que eu tenho o log de A na base B igual a X, eu posso transformar isso aqui em um exponencial. Então, esse B vai lá e empurra o X. Acaba com o log, o A exatamente igual a B elevado a X. E é isso que eu vou fazer, professor, mas quem é a base? É a base 10, meu aluno. Então, você vai ter um E1 dividido por E0 igual a 10, que aqui é base 10, elevado a 27 sobre 2. Para aí, porque eu não sei ainda o que a gente pode trabalhar, eu vou fazer a mesma coisa com a China. Então, vamos para a China e vamos fazer a mesma conta, pessoal. Só que a energia lá, a magnitude lá foi de 7. Então, 7 é igual a 2 terços vezes log de energia 2, ele mandou chamar de E2, sobre E0. Fazendo a mesma conta, pessoal, vou ter um log de E2 dividido por E0, igual a 2 terços, está multiplicando, passa para lá dividindo. 7 sobre 2 terços. Aqui, embaixo do 7, eu tenho 1, eu posso fazer um orelhão, orelhinha. Então, finalmente eu vou ter um log de E2 sobre E0, igual a 7 vezes 3, vai dar 21 sobre 2. Professor, eu quero acabar com o log. O que é que a gente vai fazer? Aqui é base 10, ele vai empurrar esse 21 sobre 2. Então, energia 2 sobre E0 vai ser igual a 10 elevado a 21 sobre 2. Perfeito. Perceba que na questão, o comando da questão é muito simples, ele quer uma relação entre E1 e E2. Então, eu preciso um encontro delas duas, eu preciso algo em comum entre elas duas. Aqui eu tenho E1 sobre E0, E2 sobre E0. O que é que tem em comum aqui entre essas duas equações? O E0, professor. Então, o E0 que eu vou igualar aqui tem que ser igual ao E0 que eu vou igualar nesse lado. Essa vai ser a minha ideia. Então, vamos continuar um pouquinho aqui. Aqui a gente pode fazer aquele meios extremos. E0 vezes 10, então eu vou ficar com 10 elevado a 27 sobre 2 vezes E0. E1 vezes 1, eu vou ter um E1. Então, meu E0 vai ser igual a E1 dividido por 10 elevado a 27 sobre 2. Da mesma forma, meu aluno, Aqui, concorda que eu vou chegar com E0 igual a E2 dividido por 10 elevado a 21 sobre 2. Certo? Então, eu vou chegar no mesmo raciocínio, só que aqui o que vai mudar é esse expoente. Vamos igualar. Eu já sei, então, que o E0 de 1 é igual ao E0 do outro. Eu tenho que E1 sobre 10 elevado a 27 sobre 2 é exatamente igual a esse E2 sobre 10 elevado a 21 sobre 2. Então, esse E0 igual a esse E0, então, esse valor igual a esse valor. Dentre as alternativas, eu tenho E1 igual ao restante. Então, eu vou me livrar desse cara que está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, E1 é igual a E2 vezes 10 elevado a 27 sobre 2. Veio para cá multiplicando e ainda continua aqui embaixo com 10 elevado a 21 sobre 2. Professor, o que é que dá para fazer? Aqui eu tenho uma divisão de mesma base, meu aluno. Então, eu vou mexer apenas no expoente. Perceba que aqui, 27 sobre 2 menos 21 sobre 2, vamos até escrever isso daqui, menos 21 sobre 2, eu vou ter um 27 menos 21, 6 sobre 2. 6 sobre 2 vai dar 3. Então, eu vou ter a mesma base, 10 elevado a 3, já podendo marcar. Sim, nossa letra C em mais um EXP resolve.